Dividendos, no vídeo de hoje vamos falar sobre 7 ações que estão com a Datacom em aberto. Dentro destas 7 ações temos 2, 2 mega dividendos, inclusive um deles a gente irá receber aqui no canal, pois ela está presente na nossa carteira e inclusive essa é uma das ações mais baratas desse portfólio e eu vou te mostrar isso na prática, falar sobre datas, valores e alguns destaques destas 7 empresas. E vamos diretamente para a prática. A Datacom está um pouco longe? Sim, está um pouco longe, porém o investidor já precisa se atentar que esse mega dividendo já foi aprovado, porém não sabemos a Datacom e nem a data de pagamento. A única coisa que sabemos que será um mega dividendo da BB Seguridade na cotação atual. Bombeiro, qual será o valor? Eu vou te mostrar na prática. E lembre-se que a BB Seguridade dentro do setor de seguros é uma das empresas que está mais descontada. Vou te mostrar quanto está essa margem de segurança na cotação atual. Temos 122 ações da BB Seguridade, rentabilidade está negativa menos 6,98% e considerando o último rendimento que ela pagou, sem somar esse novo, estamos com uma rentabilidade positiva de 0,96%, mostrando a importância dos dividendos. Assim como o setor elétrico, o setor de seguros possui uma grande quantidade de boas empresas e também de boas pagadoras de dividendos. E não é à toa que o setor de seguros é uma das bases da nossa carteira aqui do canal. Quando olhamos somente ações, o setor de seguros representa 16,8% do nosso portfólio e quando olhamos a carteira total, considerando todos os ativos, todas as classes de ativos que compõem esse portfólio. Renda fixa, fundos imobiliários que hoje representam 30,6% e também as ações. O setor de seguros representa um percentual da nossa carteira total de 10,8%. A BB Seguridade informou o montante que ela irá distribuir de dividendos. E se a gente dividir pela quantidade de ações que ela possui em circulação até o momento, representa um valor de 1,60%. Se a gente dividir pela cotação atual que eu gravo esse vídeo, representa um mega dividendo de 5,27%. Sempre que uma empresa anuncia um yield acima de 5%, a gente considera mega dividendo. A parte ruim é que ainda não sabemos a data com e nem a data de pagamento, porém sabemos o dia que ela irá ser informada. E para saber a data do anúncio, basta a gente entrar aqui no site DRI da BB Seguridade, calendário de eventos, e esse anúncio de data com e também data de pagamento será realizado no dia 7 de agosto de 2023, que será a divulgação de resultados do segundo trimestre da BB Seguridade. Então fique atento que nesse dia iremos saber a data com e também a data de pagamento, porque o valor a gente já sabe e se trata de um mega dividendo. A BB Seguridade está com uma boa margem de segurança. Enquanto a bolsa caía, BB Seguridade subia. Agora a bolsa está subindo e a BB Seguridade está caindo. E isso abre uma boa janela de oportunidade para aqueles investidores que têm um horizonte de tempo longo, que buscam comprar boas empresas a bons preços, que pagam bons dividendos. A média de dividendos dos últimos 5 anos da BB Seguridade é R$2,08. De acordo com o yield estimado de 6%, método Basin, ela se encontra com uma margem de segurança de 13,89%, com preço teto de R$34,67. E essa estratégia não significa recomendação de compra ou venda. A segunda empresa também está presente na nossa carteira aqui do canal, anúncio de juros sobre capital próprio do Banco Santander. Lembrando que essa carteira não é uma carteira recomendada, e sim uma carteira que eu mostro a gestão por trás de um portfólio de longo prazo com foco em dividendos. O Banco Santander anunciou um JCP e nele existe a incidência de 15% de imposto de renda que é retido na fonte. Porém, aqui eu já descontei esses 15% e vou colocar o valor líquido que irá cair na conta do acionista por ação. R$0,16 na Samb3, que inclusive é a ação que está presente no nosso portfólio bombeiro. Qual é a diferença? Qual paga mais dividendos? Eu vou deixar passando aqui um vídeo que eu mostrei tudo isso na prática. Samb3, yield de 1,17%. E você já percebe que é o maior yield. Mesmo a Samb4 pagando dividendos 10% superiores aos atribuídos a Samb3, pois ele representa um yield de 1,15% na cotação atual. Já a Samb11, que é um pacote de ações, irá pagar R$0,34, um yield de 1,16%. Bombeiro, qual é o dia para ter direito a receber esse JCP? 20 do 7, quem dormir com as ações do dia 20 para o dia 21, já irá garantir o direito a receber esse pagamento, que irá ocorrer no dia 16 do 8 de 2023. Banco Santander está presente na nossa carteira com uma quantidade de 234 ações. Assim como o setor de seguros, o setor financeiro também faz parte de uma das bases do nosso portfólio. Juntamente, setor de seguros, financeiro e principalmente o setor elétrico, que concentra a maior quantidade de boas pagadoras de dividendos, não só da nossa carteira, mas da bolsa em geral. Inclusive, se você quiser conhecer elétricas que estão baratas, ou seja, abaixo do preço teto, vou deixar passando aqui um vídeo que eu montei uma lista com diversas elétricas, algumas abaixo e outras acima do preço teto. Tenho certeza que você irá gostar bastante. Vamos falar de um anúncio de dividendos da Raiz 4, um valor de 2 centavos, o que representa um yield de 0,58 na cotação atual. Data com 26 do 7, pagamento, a empresa informou o que irá ocorrer durante o exercício de 2024, ou seja, um longo período de tempo para esse dividendo ser pago. A próxima empresa dessa lista será a São Martinho SMTO, um yield de 2,4, um belíssimo rendimento na cotação atual de 0,79 dividido pela cotação atual yield de 2,4. Uma empresa totalmente fora do radar de diversos investidores, uma gigante do setor de cana de açúcar. Inclusive, aqui no interior de São Paulo é bem comum a gente ver aquelas grandes usinas de cana de açúcar. Data com será no dia 28 do 7 e o pagamento a empresa informou o que irá ocorrer no dia 15 do 8 de 2023. E agora temos outra empresa desse setor, da São Martinho, a JAL3, que é o nosso segundo mega dividendo do vídeo de hoje, pois esses 0,43 representam um yield de 5,38% na cotação atual. Com certeza é um belíssimo rendimento de uma empresa que fez o IPO recentemente e está fora do radar de diversos investidores. Data com 31 do 7 e o pagamento irá ocorrer em até 60 dias após a data com. E isso é muito positivo, pois a gente tem visto diversas empresas anunciarem dividendos e fazer o pagamento daqui a 90, daqui a um ano. E quando uma empresa anuncia e logo já paga, isso é ótimo para o investidor. E agora temos duas empresas que pagam rendimentos todos os meses. Uma delas é o Banco Banestes, um banco que disparou nos últimos 12 meses. Eu vou te mostrar que esse banco é um pequeno banco, porém um banco que gerou muito valor aos seus insonistas. E ele paga todos os meses 2 centavos de JCP bruto. Bombeiro, data com 31 do 7, pagamento 1 do 9. Ele só paga esse valor de 2 centavos? Não, eu vou te mostrar que além desses valores mensais, em algumas datas específicas, ele paga um grande valor. Yield de 0,24 na ação ordinária e 0,21 na ação preferencial. Antes de falar sobre o Banco Banestes, vamos citar sobre o mini-dividendo que o Banco Itaú paga todos os meses. O valor de 1 centavo, data com 31 do 7, data de pagamento 1 do 9, um Yield de 0,06 na ação ordinária e também a ação preferencial. O grande destaque é que o Banco Itaú paga esses rendimentos todos os meses, desde 1980. Eu não tinha nem nascido e o Banco Itaú já pagava rendimentos todos os meses e ele mantém isso, de 1980 até o momento atual. O Banco Banestes acumula uma valorização de 95,42% nos últimos 12 meses. Se encontra com o dividend yield atual de 5,71%. Além desses valores que ele paga todos os meses, em algumas datas específicas, ele costuma pagar um dividendo bem superior, como foi no mês de maio, que ele pagou 18 centavos por ação, isso em 2023. Se a gente olhar 2022, notem que além dos rendimentos mensais, ele pagou no mês de dezembro um total de 8 centavos por ação, em 2022, ele também pagou outro rendimento bem superior, no mês de maio, um total de 18 centavos por ação, mostrando que além dos valores mensais, em algumas datas específicas, ele paga esse bom rendimento, como vem ocorrendo no mês de maio, 2022, 2023, além do grande dividendo de 8 centavos no mês de dezembro. E você, possui alguma dessas empresas na sua carteira? Deixe aqui nos comentários se você irá receber algum desses dividendos. E não se esqueça que na data X, o valor do dividendo é descontado da cotação. E por isso sempre buscamos boas empresas, empresas lucrativas e o dividendo é sempre consequência. Um abraço a todos e bons investimentos!